Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Baseado em transições e documentos confidenciais, o livro O Papa contra Hitler, do escritor e pesquisador Mark Ribling, revela uma batalha épica durante a Segunda Guerra Mundial. Embora publicamente adotasse um discurso neutro, o Papa Pio XII comandou um dos maiores esquemas de espionagem para derrotar o nazismo. O autor revirou um arquivo secreto para nos apresentar essa história real, que abre as portas do Vaticano e revela um dos eventos mais surpreendentes do passado da Igreja, digno dos melhores trilhos de Graham Greene, Jan Fleming e John Le Carré. Poderoso, provocativo e emocionante, o Papa contra Hitler muda a forma como enxergamos a Segunda Guerra Mundial. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!